A equipe da TV Web Guarani está aqui no Departamento de Zoonoses e Bem-Estar Animal da Prefeitura Municipal de Pacaju, Secretaria de Saúde, né? Como vocês observam aqui, o dia a dia é esse aqui, muita gente procurando. Mas o real motivo de nós estarmos aqui é para relatar e até mesmo, né? Vamos lá, né? Informar a população que vem aí a campanha de vacinação antirrábica, onde aqui a médica doutora Miriam Marinho, ela que relata para a gente da importância e até mesmo como irá ser o procedimento dessa campanha, doutora. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer a visita de vocês. Olha, todo dia de segunda a sexta nós temos vacina contra a raiva. Mas essa semana é diferente. Essa semana nós vamos ter o dia D, que é sábado. E eu estou pedindo às pessoas que anteciparem, fica até melhor. Pode vir aqui o dia todinho, a gente tem a vacinação. E sábado os postos são os mesmos. Ai, mas qual é o posto? É o posto que foi do ano passado, do ano retrasado, A escola que foi do ano passado, a escola do ano retrasado, são os mesmos. Eu te pergunto, teremos só alguma tenda ali em frente à Secretaria de Saúde, como todo ano tem? Vamos vacinar da Secretaria de Saúde de frente aqui. Nós temos vacina também no municipal, tem nos colégios ao redor da cidade. E também não esquecer que são com dois meses, gato e cachorro. Um pedido, quem for levar seus gatinhos, não bote gato, dois, três dentro de um saco. Porque é um nó de gatos. Então tem muito ferimento. Tem que ter cuidado. Outro pedido, não mande seu filho levar um cachorro. Tem menino de 10 anos levando um cachorro do tamanho do menino. Cachorro grande, tem que colocar a fucieira. Não pode sair com cachorro grande sem fucieira. É importante se alentar porque são cuidados necessários para que o cãozinho não possa, digamos, até mesmo maltratar quem está cuidando dele. É, e o cachorro morde porque ele defende com os dentes. E as pessoas defendem com a língua, falando mal, matando os outros. Mas o pão do cachorro, na hora que ele vai morder, é porque ele está defendendo o dono que está do lado dele. Então tem que usar a fucieira. Doutora Miriam, todo dia é dia de cuidar do seu cãozinho, mas tem uma data específica. Essa data é justamente agora. É importante que a população possa comparecer. É sábado, depois do dia 10, que é sexta-feira. Então sábado, próximo sábado, tem campanha de vacinação antirrábica. No município e também na parte rural, no setor rural. Muita gente acha que o dia a dia do departamento de zoonoses aqui é apenas nessa data, mas não. Todos os dias funciona? Todos os dias. Nosso departamento, eu estou aqui, dia de terça e quinta, mas de segunda a sexta fica o Marcos e ele faz a vacinação. Tanto também faz o exame contra leishmaniose, o exame para saber se o animal tem leishmaniose. O teste rápido. Para a gente termos uma noção assim da importância dessa vacina, quais as consequências de um cachorro não vacinado poderá, digamos, ocasionar para o ser humano? Morte. Morreu. Só existe um caso no Brasil, um caso de uma pessoa que foi mordida com raiva lá em Recife e ficou bom. Mas é morte. 100% é morte. Quem cria um cachorrinho ou um gato e não vacina contra raiva, está querendo morrer. Obrigado. Doutora, mais alguma coisa que a senhora queira mencionar, até mesmo para esclarecer a população que está vendo essa matéria? Não, eu quero agradecer o prefeito, quero o doutor Bruno, quero agradecer o doutor Jaime, eu quero agradecer a minha equipe, os agentes de saúde, os colegas da endemia, o pessoal da coordenação, porque sozinha eu não sou ninguém. Eu estou aqui porque eu tenho o apoio de vocês. Doutora Miriam Marinhos, médica veterinária aqui da Secretaria de Zoonose, Secretaria de Saúde do município de Pacajus, dando esclarecimentos e até mesmo convocando a população para participar dessa campanha que é de suma importância até mesmo para a saúde humana. Foram essas as informações. Com imagens de Lucia Costa e Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.